Para mim está sendo algo assim, inesquecível, inacreditável, eu estou amando, estou adorando, eu não sei se ela está agora. Estou sim, principalmente porque a gente veio numa região que a gente gosta, a gente gosta muito de esquiar, eu sempre, desde quando eu tinha 8 anos eu comecei a esquiar e a gente tenta vir, mas como é meio longe, fica um pouco complicado, mas está sendo muito legal, a gente está criando um laço muito grande que eu vou levar para o resto da minha vida, com certeza. E fomos recebidos de uma forma totalmente maravilhosa e a atmosfera aqui fez a gente ter essa conexão, ter essa ligação, o que eles proporcionam, o que o Clube Médio proporcionou para nós aqui fez com que a experiência de vivermos juntos, só eu e a minha filha, foi muito legal, por quê? Porque tem tudo o que a gente quer aqui. Eu vou levar para casa a conexão que eu tive com a minha filha, foi uma ligação muito forte, uma conexão muito forte e isso nós conquistamos aqui, então isso foi maravilhoso. No Clube Médio o que mais me marcou foi toda essa atmosfera que eles conseguiram criar para te fazer você sentir num paraíso, se sentindo em casa. O Clube Médio o que mais me marcou foi toda essa atmosfera que a gente quer que eu faça. Sobre a minha primeira aula, ela foi muito legal, a gente fez os exercícios e depois quando eu fui descer a pista ele falou que tinha esquiado bem, tanto que ele até me trocou para um outro grupo, que foi uma surpresa, porque como eu tinha medo, pensei que eu ia esquiar mal, que eu ia ter que fazer muitas aulas, foi uma surpresa ter ouvido bem. E eu imaginei que eu ia ter medo igual da outra vez, mas já foi o que aconteceu, os professores eles, a maioria falava português ou pelo menos um espanhol que dasse para entender, então foi muito bom, acho que se eles não falassem português eu não conseguiria ter perdido o medo. Uma coisa que me surpreendeu muito foi a vista, porque a vista do meu quarto é linda, eu nunca tinha visto uma coisa tão bonita, uma montanha super linda, e a da janela do meu quarto não dá para tirar várias fotos, essas coisas. Eu vou levar para casa muitas coisas, muitas memórias, mas além disso eu vou levar um esporte novo e eu vou ter superado o meu medo. E aí Eu vou levar para casa muitas pessoas, muitassam e eu vou levar para qui, mas se eu Legenda Adriana Zanotto